Seu sangue Sua cruz Me levam de volta pra Deus Sua morte Sua vida As trevas Ele já venceu Seu amor me conquistou Sou eterno Temedor O pé se rasgou Sua luz em mim brilhou Sua glória me fudriu Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Seu sangue Sua cruz Me levam de volta pra Deus Sua morte Sua vida As trevas Ele já venceu Seu amor me conquistou Sou eterno Sou eterno Devedor O pé se rasgou Sua cruz Em mim brilhou Sua glória me cumpriu Mais que vencedor Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Eu sou Eu sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá E pelo novo eu vivo o caminho E pelo novo eu vivo Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Exaltar-me bem alto Brilhando a luz da tua glória Encerrando o teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Exaltar-me bem alto Brilhando a luz do meu coração Brilhando a luz da tua glória Encerrando o teu amor e poder Pois tu és santo, 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 santo Santo, 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 santo Quero te ver, santo, santo, santo Santo, 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 quero te ver Cabra os olhos do meu coração Cabra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Cabra os olhos do meu coração Cabra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Exaltar-me Exaltar-me em algo Brilhando a luz da tua glória Derrame teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrame teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Santo, 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 santo Quero te ver Brilhando a luz da tua glória Santo, 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 santo